Música O dia de São Patrício é a festa que celebra a morte do padroeiro da Irlanda. Ele é comemorado sempre no dia 17 de março em países cujo idioma oficial é o inglês. Aqui em Porto Alegre a data passou a ser comemorada depois que muita gente fez intercâmbio lá para o Reino Unido, para a Irlanda. Então, sobre o evento desse ano, nós vamos conversar com a organizadora do Tô na Rua, Suzana Jung. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Eu ainda estou trabalhando, não sou workaholic, mas estou na função. Mas que dá vontade, já dá para desligar do trabalho. É uma ótima terapia o dia de São Patrício. Pois é, né? Um se desliga e o outro fica mais ligado ainda que é o meu caso. É o teu caso, é o teu caso. Mas tudo bem, vamos lá. Alguém tem que trabalhar para a gente se divertir. Exatamente. Vamos começar entendendo quando e quando ocorre o evento, já para todo mundo anotar na sua agenda e não perder, por favor. Com certeza. Obrigada por me receber aqui. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda a oportunidade de falar sobre um evento tão bacana. Na verdade, a festa é amanhã, né? Dia 17 de março, graças a Deus, ou graças a São Patrício. Exatamente. Caiu num sábado que faz com que a gente aproveite mais o tempo e consiga comemorar melhor, né? Nada melhor do que no final de semana. O evento, ele começa às 2 horas e vai até às 22 horas no shopping total. Sim. E a gente está esperando aí muita gente, né? Não tem a menor dúvida. Estamos com uma estrutura bem bacana nos preparando aí para atender melhor a todos, né? Sim. E... São milhares de pessoas que vão. Milhares de pessoas. E aí, para atender, por exemplo, essas bocas com sede, milhares de bocas com sede, vão para a estrutura. E o dia de São Patrício, vamos lembrar, tá, gente? Se beber, não dirija, com moderação, não é? Porque é essa loucura que... Pessoal, quem foi, já fez intercâmbio, sabe que no dia de São Patrício, o pessoal costuma se passar um pouquinho. Lá fora é uma loucura. Mas, tudo bem, não é essa tradição que a gente quer conservar aqui. A gente quer conservar, beba bem, beba melhor. Com certeza. Beba menos, beba melhor. Com certeza. É, claro, óbvio, se beber, não dirija, né? E no evento, nós vamos ter várias atrações. A ideia é comemorar o dia de São Patrício. É uma data que aqui tem muitas pessoas que fizeram intercâmbio. Então, ela, já com os pubs, com a temática irlandesa, isso já começou a virar um costume na cidade. E aí, nós levamos para a rua essa festa, que é o mais legal. Hoje em dia, hoje em dia, houve um aumento, uma popularização, digamos assim, das festividades na rua, né? Sim. E também em Porto Alegre, né? Porque em outros lugares do Brasil já se tem esse costume há muito tempo, né? E bastante associados à bebida, no sentido, especialmente a cerveja. E aqui a gente tem alguns exemplares de boas cervejas, né? Aquelas cervejas que são artesanais, que têm um paladar diferenciado para agradar. E era nesse ponto que eu queria chegar. A gente vai ter lá disponível uma quantidade razoável. Mas, claro, nada melhor do que comemorar o dia de São Patrício, enaltecendo os cervejeiros artesanais, né? É verdade. Porque a nossa cidade, ela subsidia muitas fábricas, né? Hoje eu diria que Porto Alegre com Curitiba seriam as... Estão disputando com umas capitais da cerveja artesanal. Com certeza. Mas as melhores são daqui, né? Mas eu não tenho a menor dúvida. Tudo é daqui, tudo é melhor daqui, né? Claro, sem dúvida. Então nós teremos quase ou mais de 100 estilos no evento. Nossa. Acredito que mais de 100 estilos no evento. Vários tipos de cerveja, vários rótulos. Vários rótulos. Hoje nós trouxemos três para ti, né? Que maravilha. A gente vai fazer um sorteio, um rateio aqui, né? Entre a equipe. Nós temos a cervejaria Malvadeza aqui, a Meia Culpa e a Babel. E, bom, contamos também com a província, o Capone, da Dubir. Ixi, são 14 cervejarias com quase 100 rótulos ou mais. Eu não sabia te dizer precisamente hoje, né? Sim. Quantos, mas... Mas só o número de cervejarias para a gente ter uma ideia. 14. 14 cervejarias e aí, claro, você vai ter a Blount, vai ter a Vitch, vai ter todos os tipos de cerveja. Exatamente. Sobre a estrutura do evento, que isso é importante falar, o nosso evento ele conta com uma logística única. Nós temos um caixa central e tu retiras a tua bebida no Beer Station, aonde estão todos os cervejeiros artesanais. Mas, importante lembrar que nós não temos copos descartáveis. Somente copos retornáveis ou a pessoa já leva o seu copo. Sim. Porque o Tô na Rua, desde o seu início, ele tem a campanha do lixo zero. E a gente tem conseguido fazer isso com bastante coisa. No dia, a gente tem várias promoções também. A gente tem a competição do Rei de São Patrício. Sim. Que é inédita. Que consiste essa competição. Então, nós vamos fazer uma arena com tatame. E o participante, claro, antes nós vamos verificar as condições dele, né? Claro. Porque ele não pode estar com leves sinais de embriaguez, né? Por favor. O chope da competição, ele é zero álcool. Tá. E o que que acontece? Ele tem que tomar um caneco de chope. Tá. Correr, girar no cabo de vassoura, voltar, tomar outro caneco de chope. Isso em um minuto. O participante aqui continuar de pé. O que é que tem essas ideias? Que maravilha. Então, essa ideia foi minha e de um amigo meu, o Jonas. Um beijo pra ele. Nós estávamos indo pra Garopaba. E eu olhei pra ele e falei assim, Jonas, tu que é, né? Um bom cervejeiro. O que que tu acha de a gente fazer uma competição assim? Ele disse, Su, vamos ajeitar um pouco, vamos fazer diferente. Nossa. Então, ficou a competição do Rede São Patrício. E temos, claro, de traje típico, né? Que, na verdade, a ideia é motivar que as pessoas vão de chapéu, de tiara, vão de verde e se montem, né? Sim, se preparem todos pra ir. Sim, nós vamos ter a distribuição de alguns chapéus. Isso. Também nos... Tradicional, se beber até suspensório, pode ir, que também vai se encaixar bem. Sim, e fica super bacana. Bom, só pra deixar claro, então, além das cervejas, e é bom a gente lembrar também que se você não bebe, vai comemorar igual. Toma água, ué. Vai assistir os shows. Vai assistir os shows, que é isso que eu queria falar agora. Pra fechar, quais são as atrações para todos? Para todos. Antes disso, tu pode te enfeitar, não é vendo que a gente tem um espaço glitter? Ah, que maravilha. 0800, é só chegar e ficar cheio de brilho. É comigo mesmo. É. A gente tem um show de abertura, que é com os belíssimos da Marmota Jazz, que são ótimos, né? Depois nós contamos com diversos DJs, um deles o Arthur e Tim Chutes, que são conhecidos da noite, Porto Alegreis, também. O Chutes é velho, Viguerra. Lelê Bortolace, exatamente, Lelê Bortolace, também. 17 horas, nós contamos com o show do Cartolas, que são fantásticos. Fantásticos, baita banda mesmo. Beijo para o melão e toda a turma. E show de encerramento, claro que nós não poderíamos deixar de contar com os guris da Acústicos e Valvulados. As velhas, né? Seu Malenote. Ah, beijo, velha. E tem tudo a ver com ele, o São Féticos. Claro, é para ser um evento divertido, não é só para quem bebe, é para te curtir, aproveitar um dia, é encontrar os amigos. Entrada. A entrada é só entrar, é 0800. 0800. Que graça, galera, é só chegar. Só chegar para curtir show, não precisa beber, toma água e se for beber, já compra lá os seus tíquetes e aproveita. Se beber, não dirija, vai de Uber. Exatamente, estou sabendo que tem promoção, né? Os 450 primeiros que chegarem e mostrar que chegaram de Uber ganham uma caneca maravilhosa de alumínio. Bom, me resta dizer o seguinte, todo mundo no shopping total, amanhã estarei lá e a gente se encontra lá para curtir shows e tudo mais. Te espero. Sem dúvida. Eu, assim, quero parabenizar o Tonagoa, porque está fazendo esse trabalho de levar as pessoas, a gente tem que ocupar os espaços e o Sampertic Day vai ser mais uma vez um golaço e vai estar todo mundo lá curtindo bastante. Bom, espaço então para a gente confirmar, amanhã a partir das? 14 horas até as 22 horas. Lá no shopping total. No shopping total, no Largo Cultural, na área externa. Olha, quem não foi, meu Deus, não sabe o que está acontecendo. Eu fui e eu estava, espero todo mundo, hein? Todo mundo lá. E te espero amanhã. Quero ver tu me achar, eu sou igual o Leprecha, eu tenho que me catar no evento. E eu não, eu me multiplico, tu vai me ver em todos os barracos. Ótimo. Querida, beijão mesmo, Suzana e o pessoal do Tô Na Rua para curtir o Sampertic's Poe amanhã no shopping total, 14 horas, só chegar, vai ser uma delícia, que maravilha. Vai, te espero. Tchau. Tchau.